Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato muito fofo pra enfeitar aí a sua mesa no dia da ceia do Natal. Demorou! Hoje nós vamos aprender a fazer porta-talher de juta. Juta EVA, um material muito simples, baratinho e que fica uma gracinha. Se você não quiser fazer pra tua ceia de Natal, presenteia aí as pessoas que você ama. Esse Natal vai ser Natal das lembrancinhas, né gente? Tá tudo muito caro. Então aproveita, faça apresentei ou faça e venda. Ganha aí um dinheirinho neste Natal, tá bom? Já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando os vídeos nas suas redes sociais pra ajudar a gente a crescer ainda mais, hein gente? E eu já agradeço por isso, viu? Então é isso, bora lá? Vamos começar a fazer nosso artesanatinho de hoje. Bom pessoal, pra gente fazer nosso porta-talher de juta, nós vamos precisar de um pedaço de EVA. Aí você mede na sua casa o tamanho dos talheres, tá bom? Aí cada talher tem uma medida, você mede certinho, recorta o EVA. Recorta um pedaço de juta que dê pra colar em cima do EVA. E esse pedaço aqui que sobrar, ele vai ser colado virado assim. E nós vamos precisar de quatro pétalas de flor pra montar a nossa flor, pra colocar o enfeite aqui em cima. Então vamos começar colando com cola quente a juta no EVA. Música Depois nós vamos pegar nossas pétalas de rosa, vamos colocar aqui. Um pinguinho de cola e vamos dobrar ela. Pra que ela fique assim. Depois que você colou as quatro pétalas, nós vamos começar a montar a flor. Então aqui do lado você coloca um pingo de cola quente, vem com a outra pétala e gruda. Vai ficar assim, ó. Aí você pega aqui no meio, coloca outro pingo de cola quente, vem com a pétala assim, deitada, e coloca ela assim. E vai repetir a operação do outro lado, colocando a quarta pétala. Só que é o contrário, essa ficou pra cá e essa vai ficar pra cá, ó. Agora nós vamos começar a emendar as pétalas. Um pingo de cola quente, dá uma segurada até grudar. E mais um pinguinho de cola quente aqui, e vamos segurar até grudar. Ó, e vai fazer isso a volta toda da pétala. E tá pronto. Aí é só a gente ajustar aqui, que essa daqui ficou maior, ó. E pronto. Vamos colocar ela aqui em cima. A decoração do seu porta-talher fica por sua conta. Eu peguei uma renda, tem um outro pronto aqui, ó. E eu passei a volta toda. Aí nós podemos fazer isso nesse daqui também. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí